Daru-dara-dudão Charqueadas do Nazareal Ao sol tem branco e preto laranjal Rio Grande, Cachoeira, Caça, Pava, Liberdade Noite alta, minha alma Charqueadas do Nazareal Ao sol tem branco e preto preto e branco litoral Rio Grande, Cachoeira, Caça, Pava, Liberdade Noite alta, minha alma Daru-dara-dudão Daru-dara-dudarão 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 A princesa é uma senhora De idade avançada E nas noites de sábado Ela dança abraçada Com o velho Supapo negro A princesa é uma senhora De idade avançada E nas noites de sábado Ela dança abraçada O velho Supapo negro O natural e o sintético O essencial e o sincrético O temporal e o profético Intato Parado no ar Igual a onda Que quebra A beira-mar E naça E naça E naça E naça Nem beija-flor Nem helicóptero Nem mesmo dada a maravilha Aquilo conseguiu Só viu e ouviu Quem esteve lá Quem esteve lá Nem mesmo dada a maravilha Quem esteve lá Sorrindo abraçado Junto aos meus Chorei abençoado Deus não estava pintado Fui esculpido em madeira nobre Sonho recortado No compensado Aprendi É bem ali É bem ali É bem ali É bem ali Que nasce Sumbá A princesa é uma senhora Amor Amor